Achei maravilhoso, me senti super lisonjeada, super orgulhosa de ter sido convidada, desde o primeiro número da revista Noiva do Rio de Janeiro que a gente participa. Nunca houve um número que a gente não tivesse participado de alguma maneira, ou com uma noiva, ou com um editorial. Desde o primeiro eu comprei a ideia da revista, eu comprei o conceito da revista, bate muito com o que eu acho, com o que a gente sente e estou super feliz de estar participando.